Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bem, meninas, olha, eu relutei um pouco em fazer esse vídeo, faz muito tempo que vocês têm me impedido pra eu fazer um vídeo falando sobre a minha experiência, alguns me pedem conselhos pra abrir uma confecção, conselhos pra abrir uma loja, e eu relutei porque o que deu certo pra mim pode não dar pra você. E eu tenho medo de influenciar você a fazer uma coisa errada, ou seja, a dar um passo que não vai dar certo. Mas eu vou falar da minha experiência, toda a minha experiência, e ao mesmo tempo eu vou dar dicas que eu já aprendi com o meu pai, com meus avós falavam a mesma coisa, meus tios avós sempre me falaram isso, eu cresci ouvindo isso. E quando eu abri o comércio, tem coisas que eles me falaram que eu não ouvi muito, e por não ter ouvido, deu errado. Algumas coisas, né, que eu fui tendo que aprender praticamente com o comércio já aberto. Mas são dicas que você precisa ouvir e entender que em qualquer comércio, seja qualquer coisa que você for fazer, isso é essencial. Vou falar primeiro da minha experiência, ó, eu sou professora, eu já falei isso várias vezes, né, eu me formei em história, me formei em geografia, tenho duas faculdades, tenho pós-graduação, comecei mestrado, mas não terminei, né, tudo nessa área de história e geografia, que foi o que eu dei aula. É, mas eu costuro desde criança, aprendi com a minha mãe, né, que minhas tias todas costuram e bordam, é, então eu fazia sempre, desde, eu não me lembro até quando, qual a idade que eu tinha, quando a primeira coisa que eu fiz foram almofadas pra vender, e a partir disso eu fui sempre fazendo alguma coisa pra vender. Então, quando eu dava aula, eu fazia alguma blusinha, algum vestidinho que estivesse na moda na época pra vender pros outros professores ou pra alunos. Sempre foi assim, meu caixa dois, ou seja, o meu ganho paralelo, né, porque todo mundo sabe que professor, né, não ganha tanto assim, ainda mais que eu fui professora estadual, particular também, algumas escolas mais, é, efetiva no estado. Aí, quando eu fui pro estado do Rio, era difícil eu manter, eu passei em concurso, é, uma coisa que eu vou dizer aqui pra vocês, assim, que eu nunca tinha dito, eu passei em 16 concursos pra professor, tudo pra professor, porque outra coisa que se eu fosse ter, ah, o primeiro concurso não foi pra professor, o primeiro concurso que eu prestei, eu tinha 16 anos, e eu fiz pra auxiliar de laboratório de posto de saúde, no estado de Minas Gerais. Passei, mas em segundo lugar, mas eu não pude assumir porque eu não tinha idade, que eu fiz só por, né, porque eu queria saber qual era o concurso. A partir daí eu não parei, desde que eu comecei a dar aula, eu sempre fazia concursos e eu sempre passei em todos os concursos que eu fiz. Porque, não é porque eu soubesse mais o que eu uso, ou porque eu fosse mais inteligente, mas é porque, concurso, vou dar uma outra dica pra quem tá prestando concurso, concurso é assim, você tem que saber interpretar. Se você sabe interpretar texto, se você sabe bem interpretação, todo o resto vem junto. Porque você tem que saber o conteúdo, mas principalmente interpretar. Porque questões de concurso é exatamente essa, interpretação. Então você tem que ler, saber o que eles estão pedindo, e tentar ver qual que é a resposta mais correta. Isso já daria uma outra história, já daria um outro vídeo, não faz parte desse contexto. Tô falando aqui, porque vocês me conhecem, eu vou falando uma coisa, é a minha história de vida, certo? Quando eu fui pro estado do Rio de Janeiro, meu marido arrumou emprego lá, a gente foi pro estado do Rio de Janeiro, pro interior do estado do Rio de Janeiro, ele, eu precisava de continuar trabalhando. Eu passei também no concurso no estado do Rio, mas aquela coisa de concurso estadual, demora pra chamar. Eu não podia ficar sem ganhar dinheiro, eu nunca quis depender de marido, eu nunca me aceitei pra mim, eu ter que pedir dinheiro pro meu marido pra comprar calcinha. Então eu sempre quis, por exemplo, ter o meu dinheiro, mesmo que fosse pouco, pra comprar as minhas coisas. Então eu fazia, eu comecei vendendo artesanato lá, porque como eu falei pra vocês, eu sempre vendi como paralelo, mas como ganho exclusivamente com costura foi com artesanato. Eu fazia bonecas de pano, fazia panos de prata, eu bordava ponto marca, fazia o barrado de tecido, toalha de mesa, eu comecei a vender no artesanato. Fiz boneca japonesa, de papel, né, de dobradura, vendia também, que era a boneca da sorte, Rina Gyo. E eu fui, eu levava numa cidade do interior do Rio, chamada Penedo, que não é nem uma cidade, é um distrito de Itatiaia, que era um lugar turístico e tinha muita loja de artesanato. Eu comecei colocando nessas lojas, em consignação. Colocava lá, deixava lá, na semana seguinte eu ia lá pra buscar o dinheiro, aquilo que tivesse vendido. Aí eu conheci uma senhora, que ela queria abrir uma loja, ela era atacadista de roupa indiana, ela vendia roupas por atacado, e ela queria abrir uma loja em Penedo, mas ela não queria abrir sozinha. Esse é um conselho que eu dou, se você não tem dinheiro suficiente pra abrir uma loja sozinha, abre junto com outra pessoa. Vou explicar como foi essa forma, que é uma fórmula que funciona pra quando você não tem muito dinheiro. Só que você tem que encontrar uma pessoa pra dividir a loja que seja de muita confiança. Tem que ser uma pessoa honesta. Então ela pôs... a gente alugou uma loja, ela pôs as roupas indianas dela e eu pus o meu artesanato. Como eu não tinha artesanato pra encher a loja, eu resolvi fazer... eu tinha muito tricoline, né? Eu fiz um monte de vestidinhos de criança, de todos os tamanhos, do tamanho 1 até o tamanho 10 de criança, enchi. Fiz pijaminhas, né? De malha, de algodão, e enchi a loja com essas coisas. A minha parte. E a gente fez a loja, a loja com as duas mercadorias, com a dela e a minha. Eu trabalhava de manhã, eu trabalhava à tarde, ela trabalhava de manhã, e a gente, quando chegava no final do mês, o que eu tinha vendido da minha mercadoria era meu, o que ela tinha vendido dela era dela. A gente pagava o aluguel, pagava as despesas, e assim foi... foi assim que eu comecei, tá? Dessa forma. Até que ela resolveu vender o comércio dela, ela... porque ela era tacadista e ela ganhava mais com a tacada, ela viajava muito pra vender pra outras lojas do interior de Minas, principalmente, e ela vendeu a parte dela. E eu comprei todas as roupas que ela vendia. E a partir daí, eu falei assim, pô, agora eu tenho que vender roupa, fazer roupa de adulto. Assim que eu comecei. Aí abriu a confecção, chamei uma costureira, uma pessoa pra me auxiliar, e fui... fui indo. Mas o que é a principal, quando você vai... Agora, vamos... isso foi a minha experiência, e já já eu falo, né, cheguei a ter quatro lojas ao mesmo tempo, em três cidades diferentes, né, Penedo, Itatiaia e Resende. Quatro lojas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O que é principal? Agora eu vou falar o que é principal pra você abrir um comércio. Olha, a primeira coisa, você tem que gostar do que você faz. Não adianta você abrir uma coisa, de uma coisa assim, ah, eu vou abrir porque eu acho que aquilo ali dá dinheiro, mas se você não gosta daquilo ali. Então, você tem que gostar... Se você vai abrir de roupa, você tem que gostar de moda. Se você vai abrir de roupa... Porque você tem que prestar atenção no que tá usando, você vai ter que prestar atenção em cores, em tecido, você vai ter que entender um pouco de costura. Não adianta uma pessoa abrir uma loja de roupa se ele não entende nada de caimento. Ele vai correr o risco de comprar uma roupa que não vai ter um bom caimento, porque ele não enxergou isso. Ele enxergou só o visual, a beleza da peça. Porque a pessoa que vai comprar, ela vai experimentar e ela quer que fique bonitinho no corpo dela. Então, você tem que entender um pouco daquilo que você vai vender. É igual quando uma pessoa abre uma cafeteria e não sabe fazer café. Ou aí não sabe fazer salgadinho. Aí vai ter que comprar dos outros. É o primeiro sintoma de um fracasso. Você tem que entender, você tem que saber fazer. Você vai abrir um restaurante. Você tem que saber cozinhar, você tem que ser ótimo cozinheiro, você tem que saber fazer comida pra muita gente. Porque a tua cozinheira... Ai, eu vou contratar cozinheiro. Mas um dia a tua cozinheira fica doente, te deixa na mão e teu restaurante tem que abrir. Então, você tem que ir pra cozinha, você tem que saber fazer. A mesma coisa é com roupa, é qualquer loja. Você tem que gostar do que faz, você tem que entender do que você tá vendendo e você tem que gostar e ter visão pra escolher a mercadoria certa pra você fazer o teu produto e vender. Então, o principal, você tem que gostar do que faz. Que a partir do momento que você gosta daquele produto, você gosta daquilo que você vai vender, você é uma pessoa que já tem um olhar pra aquela direção. Ai, eu adoro roupa de criança, acho tão lindo o vestidinho de criança, roupinha de criança. Já é um começo, você gosta daquilo, daquele tipo de produto. Segundo, você tem que escolher o que você vai vender com muito cuidado. Vou dar um conselho. Quando eu comprei a parte da outra, era naquela época da novela indiana, gente, isso faz 2003, 2004. Comecinho de 2004, quando eu comprei a parte dela. Porque comecei em 2003 vendendo artesanato, a gente abriu a loja junto, em 2004 ela vendeu pra mim. Tava ali bombando aquela novela Caminho das Índias. Quem é mais velhinho lembra? Caminho das Índias. Então, roupa indiana tava bombando. Então, eu comprei a parte dela, não foi difícil. Ela era atacadista, ela me fornecia a mercadoria e aquilo vendia bastante por causa da novela. E eu comecei a ir em São Paulo. Eu já morei em São Paulo, então eu conhecia ali 25 de Março, Braz, Bom Retiro, eu já conhecia. Então, eu comecei a procurar, pra ver essas roupas indianas, os lugares onde vendia, pra ter uma noção. Só que aí a novela acabou. Acabou. Acabou a novela, gente, acaba a moda. Se tá bombando numa novela uma pessoa vestida... Lembra da Viúva Porcina? Que usava aquele que dava um nó na cabeça, tipo uma tiara feita de tecido. Aquilo bombava. Eu fiz muito aquilo pra vender. Na época da Viúva Porcina. Vendi pra caramba. Acabou a novela, acabou a venda. Ninguém vai querer mais. Entendeu? produto de novela, que tá usando na novela, você não pode investir exageradamente. Você tem que investir o suficiente pra que aquele período que a novela tá passando, aquilo venda. Porque depois que vendeu, minha filha, se você tiver mercadoria demais, vai encalhar. Você não vai vender pra ninguém. Porque é assim que a moda funciona. Ela é muito rápida. As coisas entram e saem da moda com muita rapidez. Então, vamos lá. Uma dica que eu fiz, deu certo pra mim. Ela falou assim, e agora? Não tá vendendo a obediana, eu preciso escolher alguma coisa. Eu preciso, né? Então, o que que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um caderninho. Porque eu sempre tive essa mania de anotar tudo. Anoto sempre tudo. Peguei um caderninho, escrevi lá, cor, modelo, e fui pondo assim, cor, modelo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver se dá pra enxergar, acho que vai dar. Então, eu fiz assim no meu caderninho. Eu coloquei assim, por exemplo, roupa, cor, modelo. Fiz isso aqui, certo? O caderno tem as suas... Ih, mas esse aqui é uma... O caderno tem as linhas. Aí, por exemplo, fui pra um shopping, sentei lá naquela praça de alimentação e fiquei lá. Quantas pessoas passavam? Eu queria roupa feminina, então, era só... Basicamente, ela era o meu público. Eu queria ir pra... Eu já vendia... Eu já tinha as roupas de criança, eu queria vender de adulto também e acertar. Passava uma pessoa, uma moça, tá usando o quê? Vestido. Certo? Que cor? Vamos supor, verde ou estampado? Certo? Modelo, por exemplo, era evazê, justo, né? Então, eu punha lá, evazê, é o justo. Quantas pessoas de vestido ia passando? Eu ia fazendo isso aqui, o quadradinho, né? Quantas pessoas passavam na minha frente vendendo vestido? Depois, saia. Quantas pessoas passavam mulheres usando saia? Aí, eu colocava modelo da saia, né? Vamos supor, justa, né? E eu ia colocando. Calça comprida, né? É... Blusa. Blusinha. Blusinha normal. Camisa, camisete. Camisa é quando tem botãozinho, né? Camisete, camisa. E fui assim. E eu ia comarcando. Quantas pessoas passavam aqui? Quantas pessoas? Quantas pessoas? A cor, né? Assim, o modelo, se ela era justa, se ela era larga, se era, por exemplo, calça, se era pantalona, blusa, se ela era larguinha, se tinha decote até o pescoço, que jeito que era o decote. Eu anotei tudo isso aqui. Quando eu anotei tudo isso aqui no meu caderninho, foram assim, três dias, eu indo todos os três dias na praça de alimentação, eu pedia uma coca, um salgadinho, e ficava ali, né? Fazendo de conta que tava comendo e bebendo alguma coisa pra fazer isso aqui. Eu anotei tudo isso daqui, então o que que eu fiz? Aí eu vi, nossa, eu vi que a maioria das mulheres naquela época usava vestido, né? E blusa de um determinado modelo calça era jeans, então jeans não compensava pra eu investir, porque jeans eu não tinha dinheiro pra investir. Porque jeans vai muito dinheiro, você precisa de muito dinheiro pra investir em jeans, e você precisa de uma marca muito boa, que veste muito bem, porque ninguém compra um jeans meia boca que não vai vestir bem. Então o jeans eu descartei, né? Então calça, no começo eu descartei calça, né? Porque a maioria era jeans. Mas aí eu fui vendo os modelos de blusa, modelo de saia, modelo de vestido. O que eu mais vi era vestido, segundo lugar era blusa com calça, e depois vinha saia, camisete muito pouco naquela região. Então camisete também eu descartei. Basicamente, com isso daqui, sabendo as cores, sabendo os modelos, sabendo as estampas, eu fui em São Paulo, lá no Brás, e comprei tecido. Porque eu não tinha dinheiro pra ficar comprando roupa pronta pra vender. Eu até comprei algumas, né? Que tava barato, tal, tal, até pra ver modelo. Mas basicamente eu comprei muito tecido. só que eu comprei seguindo as cores que eu vi. Que eram as cores que as mulheres naquela região usam. Porque, gente, é uma coisa curiosa. Cada lugar do Brasil tem estampas e cores que saem mais. Então, por exemplo, quando eu ia muito em São Paulo, eu conheci muita gente de todos os estados. Então eu tinha, assim, por exemplo, eu conheci pessoas que tinham loja na Bahia, pessoas que tinham loja no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, no Sul, a cor azul, aquela cor verde, sai mais. Não sei se é porque fica bem melhor na pele de pessoas claras, eu não sei. Não sei. Tô supondo. Mas no Rio de Janeiro, no estado do Rio, as pessoas gostam de cores quentes. O vermelho, o rosa, o salmão. Eram cores que eu vendia mais. e no Nordeste, eu lembro que era muita estampa, segundo as pessoas que eu conheci. Eu nunca fui no Nordeste. Eu fui na Bahia mil anos atrás, mas eu nunca fui no Nordeste pra saber. Né? Então, vamos lá. Voltando. Senão, esse vídeo vai ficar no tamanho de uma semana. Basicamente, eu estudei o meu público. Então, quando você tem que escolher o que você vai vender, primeiro você tem que saber pra quem que você vai vender. O teu público alto. Ou seja, de tudo isso daqui, você vai vender roupas assim. Tenta vender pra maioria. Ou seja, a maioria das pessoas que vão, que passam naquele lugar, são os por jovens entre 20... Era o meu público. De 25 a 60 anos. Então, não adianta eu comprar roupa pra menininha, sendo que não tinha muita menininha ainda. Era um lugar turístico. Então, o lugar turístico, geralmente, as pessoas são mais velhas. Porque adolescentes só vão se for acompanhando os pais. E é os pais que escolhem. Então, o público volta a ser o adulto. Mas, voltando lá, cliente não é o que você quer. É aquele que passa na tua porta. Não adianta você querer, por exemplo, você põe uma loja num bairro de classe média, baixa, e querer vender roupa pra classe média alta. Você não vai vender. Porque não é o público que passa na tua porta. Então, assim, primeira coisa, você tem que saber qual que é o teu público. Qual que é o poder aquisitivo desse público. Quanto ele gasta com essas coisas? Quanto ele tá disposto a gastar? Então, não adianta você pôr roupa cara num bairro mais pobre e nem roupa barata num bairro de classe alta. Você não vai vender. Não adianta você pôr uma loja popular num bairro onde todo mundo ali tem um poder aquisitivo alto. Ele quer coisa mais cara, ele quer coisa de mais qualidade, digamos assim. assim, né? Então, isso você tem que saber, você tem que prestar atenção porque o público é aquele que passa na tua porta. O cliente é aquele que passa na tua porta. Segundo ponto que eu tinha que falar aqui, por exemplo, quando você vai escolher o que você vai vender, não é o teu gosto. Ah, você vai fazer assim, ah, eu vou comprar aquilo que eu gosto. Não interessa pro teu público. Você não é o teu público. Não é você que vai comprar. São os outros. Então, não adianta falar assim, ah, todo mundo elogia minhas roupas, fala que eu ando bem vestida, então eu vou comprar as roupas que eu uso. Mas, às vezes, ele te elogia, ele te acha bem vestida, ele te acha bonita, mas não é o que ele usaria. É igual aquela coisa quando você vai dar presente pra uma pessoa. Ah, eu vou dar presente pra aquela moça, eu vou dar uma blusa vermelha porque eu nunca vi ela de vermelho. Se você nunca viu ela de vermelho, é porque ela não gosta. Se ela gostasse, ela usava. Então, não adianta você dar uma coisa pra uma pessoa que ela nunca usou porque ela não vai usar. Ela não vai usar, ela vai detestar. É a mesma coisa. Não adianta você pôr uma coisa na sua loja porque você não viu ninguém naquele lugar com aquela roupa. Significa que aquelas pessoas não gostam daquele estilo. Você tem que começar dentro do estilo daquelas pessoas. Então, se todo mundo naquele lugar usa, se vai pôr numa loja onde a maioria das pessoas são evangélicas, não usa calça comprida, você não precisa pôr calça comprida na sua loja. Você vai pôr saia, vai pôr vestido. Dentro daquilo que todo mundo usa, você escolhe o mais bonito. O que vai vender é a beleza e o preço. As pessoas não entram numa loja se o produto for caro demais pro bolso dela. E ela não entra numa loja se o produto não for bonito. Então, tem que ter essas duas coisas juntas na hora que você vai escolher. Por isso que é importante você fazer isso daqui, pesquisa. É uma pesquisa facinho de você fazer. Basta você fazer um caderninho, você ir anotando quantas pessoas passam com aquela roupa, com aquele estilo. E dentro daquilo ali, você, na sua frente, na onde você vai pôr no comércio. Vamos lá. Quarta coisa, capital de giro. Ou seja, você tem que ter dinheiro. Mas é como eu falei, como eu comecei, eu te dou esse conselho. Você não tem muito dinheiro, você não tem dinheiro pra encher uma loja. Arruma uma outra pessoa que também tá na mesma situação que você, que também não tem dinheiro pra encher uma loja. Mas essa pessoa tem que ser honesta. Essa pessoa, ela tem que ser, por exemplo, por quê? Porque vocês vão dividir trabalho, vocês vão dividir aluguel, vocês vão dividir despesa. E essa pessoa tem que ser uma pessoa correta pra chegar no final de mês, dividir as despesas e com você. Porque senão fica tudo nas suas costas. Então você, o dinheiro, ele é muito importante. mas se você tem pouco, você tem que saber gastar esse dinheiro bem. Você não pode errar. Quanto menos dinheiro você tem, menos erro você pode cometer. Por isso que é essencial fazer isso daqui. Segunda, quando eu falo aqui escolher também o que vai vender, uma coisa muito importante, nossa, meu tio falava isso, meu pai falava isso, e isso é uma das coisas que eu demorei pra prestar atenção. Que você não ganha na venda, você ganha na compra. ou seja, se você escolher bem aquilo que você vai vender e comprar por um preço bom, você consegue oferecer pro teu público um preço melhor do que o concorrente e uma coisa de qualidade. Então você tem que pesquisar muito o que você vai comprar, de quem você vai comprar. Vou falar o meu eu. Então eu fui pra São Paulo, fui comprar tecido. Gente, eu tô na costura desde criança. Eu entendo um pouco de tecido, não digo 100%, mas eu entendo bem. E mesmo assim eu errei. Fui lá naquele Brás, lá na rua, no bairro Paris, na realidade não é Brás, é Paris, onde vende os tecidos, mas todo mundo chama de Brás, tá? É perto da igreja do Paris, por ali, tem a rua Jolie, Almirante Barroso, são ruas só de loja de tecido. E eu fui, eu tava com pouco dinheiro, falo até quanto, eu tinha 1.500 reais. E eu precisava comprar tecido pra gente fazer roupa pra gente ir pra loja. E eu fui no mais baratinho, eu falei, eu comecei fazendo roupas de malha com viscolaica, que tava muito na moda na época, usar viscolaica e liganete. E fui fazer compra de liganete, procurei os preços mais baratos e a estampa mais bonita dentro daquilo que eu já tinha pesquisado, das cores que eu tinha pesquisado. Dois sacão de tecido, porque rendeu muito, ainda sobrou dinheiro pra eu comprar outras peças prontas, porque você não dá conta de fazer sozinha tudo pra encher uma loja. Cheguei em casa, fui fazer as roupas. As liganetes que eu tinha comprado eram tão ruins que o tecido assim não podia nem ver, digamos assim, a minha mão que ela já desfiava. Sabe aquela liganete que você passa assim, por exemplo, a mão se tiver uma coisinha, uma pontinha de pele na sua, já desfia? É essa aí que eu comprei. Então eu fiz muitas blusas, só que as pessoas, né, na própria loja aquilo já ia desfiando. Então eu vendi, as blusas tive que vender muito baratinho, tive que liquidar aquilo ali na bacia das almas, quase que a preço de custo, porque o tecido era muito ruim, eu não soube escolher, eu escolhi só o preço, mas eu esqueci que não basta preço, tem que ter qualidade também. Então foi um erro que eu cometi que nunca mais eu cometi. Então das próximas vezes, tem até um vídeo que eu ensino como escolher tecido, que é assim, você tem que passar a mão, você tem que esticar, principalmente mais, esticar, esticar pra um lado, malha não pode enrolar a barra, por exemplo, se enrola a barra vocês sabem que aquela malha é ruim, né, malha se você ver que lá na peça ela já tá meia torcida, sabe assim, eles rasgam, né, o tecido, rasgou, então é pra ficar retinho, se você ver que lá já tá meio torcido, significa que ela vai torcer toda na primeira lavada, pode esquecer aquela malha que não é boa, então tem um monte de coisa importante, eu ensino isso em um vídeo sobre tecidos de malha, só vocês procurarem, tá, eu deixo aqui nos comentários, eu vou deixar abaixo do vídeo o link desses vídeos de tecido, como escolher tecido, que quando eu expliquei pra vocês eu já tinha aprendido, né, com esse erro, então basicamente você tem que saber escolher o que você vai vender, então você tem que, você ganha nessa escolha aqui, porque no, na compra, porque se você não comprar bem, você não vai vender bem, bom, vamos pra frente, ponto comercial, gente, se você vai abrir uma loja física, tem que ser num lugar que passa gente, tem que passar muita gente, e tem que ser gente a pé, comércio em lugar que só passa gente de carro não funciona, só funciona aquelas coisas assim, por exemplo, ah, ele vem de máquina industrial pra não sei o que, que aí a pessoa para lá e vai comprar, porque sabe que ele tá querendo aquilo, ele já tá passando aquela roupa pensando naquela loja, mas se é uma loja de roupa, de sapato, você tem que ter um ponto comercial onde passa gente a pé, e principalmente o teu público, se for, não adianta você pôr uma loja de roupa feminina num lugar que só tem homem trabalhando, você vai vender quase nada, principalmente porque o homem já não compra mesmo, já são ruins de gastar, hoje em dia você tem esse recurso aqui, internet, então por exemplo, você pode começar a fazer as suas coisinhas, vendendo só pela internet, só pelo whatsapp, para os grupos, isso significa que você tem que entrar em tudo quanto é grupo, isso significa que você não pode brigar com ninguém nos grupos, porque as pessoas que vai comprar de você, ela não pode ser tua inimiga, ela tem que gostar de você também, então você tem que ser, você tem que tratar bem as pessoas, você não pode ficar debatendo política, debatendo não sei o que, dando a tua opinião se o outro tem opinião contrária, você não vai convencer o outro, não adianta, então você tem que tratar bem as pessoas, você é a opinião daquela pessoa, respeita, aceita, e assim você, a pessoa vai gostar de você, vai te respeitar também, e o principal para você vender é a pessoa te respeitar, então isso significa que você, seja pelo whatsapp, seja pelo facebook, seja num ponto comercial, você tem que respeitar as pessoas, a opinião delas, é aquela velha frase, o cliente tem sempre razão, porque se você acha que ele não tem razão, fecha a sua boca, fica quietinho, deixa ele ser o que ele é, entendeu? Deixa ele ser como ele é, ele vai experimentar a tua roupa, aconteceu muito isso comigo, da pessoa entrar, você vê que ela quer um vestido que está na vitrine, mas a pessoa, se vão se pôr, muito gordinha, aquele vestido, ou ela tem assim, muita barriguinha, é um vestido para a pessoa sequinha, não ficar bem naquela pessoa, e a pessoa vem e pergunta para você, e fala assim, ah, eu vou experimentar, você sabe que não vai caber na pessoa, mas se você falar isso, a pessoa se ofende, ela vai embora, não volta mais, deixa ela ir lá com o provador com aquela roupa, ela vai até ver, vai tentar, não vai passar, não vai servir, ela te entrega e vai escolher outras, mas você ofender a pessoa, falar direto para ela, isso daí não vai te servir, isso daí, o máximo que eu acho que você não é ser falso, é você deixar a pessoa descobrir por si só, ou seja, é você deixar que ela veja que aquela peça não vai ficar bem, às vezes uma peça você sabe que não vai ficar bem naquele corpo, mas deixa ela experimentar, às vezes serve na pessoa, mas não fica bem, deixa ela ver, se ela não gostar, aí você fala, olha, tem essa peça aqui também, ou quando ela vai experimentar, você fala assim, olha, tem essa peça, tem essa aqui também, essa daqui, você já mostra aquilo que vai ficar bem na pessoa, né, se ela encafifou com aquela roupa, ela vai querer experimentar aquela roupa, mas ela já vai ter visto outras opções, quando ela sair, ela vai, ah, eu vou experimentar aquele outro que você falou, então você tem que saber lidar com o público, você, pior coisa, é você entrar numa loja, a pessoa ser grossa, ou a pessoa te desprezar, ou a pessoa nem olhar para você, não dá nem bom dia, ou o cara da loja está de mau humor, então isso conta, é comércio, é com as pessoas, aliás, conta com qualquer profissão que você vai lidar com as pessoas, você tem que saber respeitar o outro e tratar bem. Vamos lá, qualidade, eu já falei para vocês, né, que o teu produto tem que ter qualidade, ó, os dois usam aqui, qualidade. se você vai vender, você vai fabricar uma peça, nada de deixar costura assim, sabe, a linha, cheia de linha, sem arrematar, nada de fazer uma peça, uma bainha torcida, faz uma coisa bem feita, caprichada, se vai fazer artesanato, faz uma coisa bem feitinha, que seja bem costuradinho, principalmente se for como eu comecei com bonecas, para que vai ser para criança, eu tenho que passar duas costuras no corpo da boneca, porque a criança vai fazer isso, vai fazer, então eu não posso dar para ela um produto que vai estragar na primeira vez que ela for brincar, tem que ser uma coisa bem costurada, bem feita, então tem que ter qualidade naquilo que você vai fornecer, não pode ser nada à minha boca, se você vai comprar roupa pronta, vira do abenço, se você vê que tem alguma coisa mal arrematada, você mesmo arremata antes de colocar para vender, você conserta antes de colocar para vender, eu cheguei, eu comprei camisas para vender que a gente não dá conta de fazer tudo, eu comprei um lote de camisas, até não foram baratas, mas elas eram para uma loja que eu abri que era mais sofisticadinha, num bairro mais sofisticadinho, então eram camisas até que, mas os botões pregados na própria máquina de costura, tem aqueles fiozinhos, se você puxar assim, o botão sai, então eu tirei todos os botões e repreguei de novo, por quê? porque a pessoa que ia comprar, ela não vai querer pôr uma blusa, que coisa aqui, isso daqui, ah, saiu o botão, ela não vai ter, por exemplo, então a pessoa às vezes não tem lá como ela ficar pregando o botão por si só, então você conserta a peça, você entrega um produto que vai durar, que a costura vai estar bem feita, certo? Então isso você mesmo pode olhar da peça pronta. E isso daqui não precisa nem falar, você tem que ser uma pessoa honesta, não adianta você tentar enganar as pessoas, você não pagar o teu aluguel, você não pagar os encargos do governo, porque isso te derruba, isso vai te deixar em dívida e que você não vai ter crédito depois pra escolher e comprar a tua matéria-prima. Se você dá golpe aqui, nunca mais você consegue comprar naquele lugar, que você compra a mercadoria pra você vender. Se você dá golpe no seu cliente, ele nunca mais entra na sua porta, então você tem que ter honestidade sempre, o teu nome tem que estar limpo, você não pode deixar o teu nome sujo. Agora eu vou falar, né, que eu tinha falado anteriormente, o que aconteceu comigo com as lojas, porque que eu parei de mexer com lojas, porque eu levei um prejuízo gigantesco, então foi assim, eu cheguei a ter eu tinha três lojas, eu tinha aberto uma loja popular, que eu tinha uma loja pra lugar turístico, na outra cidade uma loja popular, num bairro popular, ou seja, de mercadorias mais baratas, mais acessíveis, e eu resolvi abrir uma loja mais sofisticadinha numa outra cidade, num bairro assim, mais sofisticadinho, onde eu vendia roupa mais cara, e eu resolvi abrir loja, só que eu tinha gasto dinheiro abrindo loja nessa aqui, essa mais cara, produto mais caro, vai mais dinheiro, né, e toda a estrutura da loja, os balcões tem que ser mais chique, tudo, os manequins tem que ser mais caros, tem que ser tudo mais chique, né, porque, pra ser coerente com aquilo que você tá vendendo, fui abrir uma loja, resolvi abrir uma loja num shopping, que já existia, mas ele construiu uma outra ala, em Resende, no Rio de Janeiro, ele tinha acabado de construir o outro lado do shopping, ampliado, e eu peguei uma loja que veio cru, não tinha reboco nas paredes, não tinha nada, piso, não tinha vidro na frente, era chamada no osso, né, recebia a loja no osso pra eu fazer tudo, e eu não tinha mais dinheiro, porque eu tinha gasto naquela outra loja, e eu resolvi pegar empréstimo, primeiro eu, se você não tem dinheiro, não vai em banco pegar empréstimo, faça outra coisa pra você ganhar dinheiro antes, porque pegar empréstimo pra abrir negócio já é um ponto, significa que você não tem capital de giro, e empréstimo não é uma coisa que você pega e pronto, você tem que pagar depois desse empréstimo, e gastei muito na estrutura da loja, foi, nossa, foi muito dinheiro, foi muito dinheiro, parecia um saco sem fundo, você vai gastando, vai gastando, shopping exige, tal piso, shopping exige, vidro, que não quebra, exige não sei o que, exige coisa de corpo de bombeiro, não sei o que, não sei o que, nossa, mas foi muito dinheiro, e mercadoria, e os móveis, eu gastei muito dinheiro, praticamente eu gastei todo o dinheiro que eu tinha pego empréstimo, e não fiquei com dinheiro pra mercadoria, aí eu peguei assim, eu peguei um pouco de cada loja, joguei lá pra começar, e depois um pouquinho de dinheiro, que eu comei mais outro empréstimo, e fui lá, comprei as mercadorias pra colocar ali, fabriquei com aquilo que eu tinha, retalhos, e fiz um monte de coisas, assim, que poderia ser vendido, e o que que aconteceu? O shopping abriu, e ninguém ia na loja, ninguém passava ali, porque era um local que era perto da escada da praça de alimentação, mas durante a semana, ninguém ia, porque ele tava começando, então ninguém ia, tinha poucas lojas, não eram todas as lojas abertas ainda, então sabe quando você fica num lugar que não tem lojas próximas, tinha uma só do meu lado de cá, o resto tudo reformando pra abrir, e você ali sozinho, precisando vender, e não tendo pra quem? Chegava ali na hora do almoço, ali enchia de gente na praça de alimentação, mas era só adolescente, porque era perto de duas escolas particulares, e adolescente vai lá pra comer o seu lanche no McDonald's, lá não tinha McDonald's, era o... ai esqueci o nome daquele outro lá, a concorrente, ia lá pra comer seu lanche, e era só pra comer o lanchinho dele, e ir embora, ficar conversando com as meninas, não ia entrar na minha loja, então eu fiquei três meses com a loja, e não decolei, só amargando o prejuízo, aí eu tive que vender uma loja, pra pegar o dinheiro dessa loja, investir ali, pra segurar, pagar as despesas, aí fui vender uma outra, pra segurar a ponta daquela, que eu já tinha aberto, né, então resumindo, eu fiquei, depois fui vendendo, eu fiquei com uma loja só, com dívidas, entreguei a loja do shopping, tive que pagar a rescisão de contrato, que foi uma fortuna, que eu já tinha pago luva pra entrar, virou um bolo, aí a sorte do meu marido na época, ele arrumou emprego aqui em Santos, a gente veio pra Santos, e, poxa, fechei, né, minha outra loja, vendi todos os anos, fiquei mais um ano com uma loja lá, morando aqui em Santos, uma loja lá, fechei a loja, e acabei ficando assim, e agora? Eu ainda tenho a dívida, o banco ainda, eu tô pagando prestação, e eu ainda tenho essa dívida, então tenho que continuar pagando, e com o que? Né, eu tive que vender tudo, tudo que eu vendi, eu fui jogando pra pagar a dívida, liquidei uma, mas e a outra? Eu tinha que acertar, então eu voltei a fazer, poxa, o que eu sei fazer que não vai dinheiro? Dar aula? Tentei dar aula, passei em concurso aqui também, em Santos, mas eu não fui, não me adaptei mais, já fazia mais de 10 anos que eu não dava aula, não consegui me adaptar mais, aí, assim, poxa, voltei, fazer o que? Os moldes, porque quando eu tive loja, durante os 10 anos que eu tive loja, em confecção, eu vendia moldes lá, pelo bairro de Bom Retiro, pra aquelas lojas menorzinhas, que eles não tinham muito capital, é atacado, mas menor, então eu vendi molde de uma saia que eu fiz, que deu muito dinheiro, tem ela no blog, eu vendi esse molde, eu ia lá, com os rolos de papel lá, feito à mão, e vendia, e eu voltei, eu comecei a ampliar isso, fazer mais moldes pra lojas lá no Bom Retiro, moldes que eles me pediam, eles me mandavam um modelo, eu fazia o molde, a peça piloto, enviava pra eles, depois eles mandavam digitalizar aquilo no AutoCAD, fazer moldes em série, digamos assim, comecei dessa forma, aí eu falei assim, poxa, eu entendo tanto de costura, eu vou fazer o livro, foi o livro que eu comecei, o que me ajudou a fazer o livro, assim, que agora eu tenho seis livros, né, editados, agora já vai pro sétimo e o oitavo, né, já tem sete livros, prontos, e eu anotava tudo, 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 eu tinha cadernos e cadernos e cadernos de moldes, de modelos, e com esquemas igual aqueles que eu ponho no blog, porque eu fazia um molde, uma peça pra vender, e às vezes com aquilo que eu tinha aprendido de modelagem, e não dava muito certo, eu falei assim, poxa, esse cálculo aqui eu posso mudar, e eu fui simplificando as modelagens, eu fui fazendo o molde por minha conta e graça, digamos assim, né, por minha conta, e fui simplificando, e fui tentando fazer de forma mais prática, pra ser mais rápido, né, pra fazer com mais rapidez, e ser uma coisa que vestisse bem, vestisse legal, e eu ia anotando aquilo que eu ia descobrindo, até da costura, ai, costurei isso, nossa, essa gola que eu fiz, eu fiz de um jeito que facilitou, então eu anotava no caderno, pra não esquecer, porque às vezes eu não ia fazer mais aquela gola, e fui anotando tudo, então através das minhas anotações, isso eu anoto desde os 13 anos, eu tinha caderno, de quando eu tinha 14 anos, quando eu fiz o, de 13, 14 anos, quando eu fiz o primeiro curso, daquilo que me foi ensinado, e daquilo que outras costureiras que estavam no curso, me ensinava, daquilo que a minha mãe ensinava, e daquilo que a minha, como a minha mãe fazia, tudo fui anotando, e como eu resolvi fazer, e todas aquelas anotações, virou esse primeiro livro, que já tá na sexta edição, né, você já sabe, a história dos livros, né, de modelagem, tudo por, graças a anotações, que eu ia fazer, esse livro de costura e acabamento, foi tudo através das anotações, que eu tinha, porque lógico, muita coisa que eu fui lembrando, de colocar, né, nesse livro aqui, e outras coisas, foram baseadas, nas anotações, daquilo que eu já tinha feito, em costura, e, fui pondo aqui, e é o que, me ajudou, anotem, tudo, tudo, tudo que você teve de lucro, tudo que você teve de prejuízo, é importante você anotar, porque, o que você teve de prejuízo, você sabe que deu errado, aquilo que você comprou, que não deu certo, coloca lá, para você não cometer, os mesmos erros, aquilo que deu certo, anota, para você não esquecer, então, é muito importante, você ter cadernos, para você ir anotando, desenhando, tudo que você vai aprendendo, tá, eu sei, eu acho que esse vídeo, está ficando grande e chato, porque eu estou só falando, mas como, eu tinha prometido para vocês, que eu ia falar da minha experiência, então, basicamente, é esses conselhos, que eu posso te dar, eu não posso dizer, para você, se vai dar certo, ou se não vai, mas você tem que, prestando atenção, nisso daqui, que eu falei para vocês, a chance de erro, é bem menor, tá, um conselhinho, você pôs uma mercadoria, para vender, você pôs na internet, ou você pôs um ponto comercial, do jeito que você achou, para vender, aquilo não vendeu, liquida, se em um mês, ninguém quis, está na hora, de você diminuir o preço, e liquidar, se preciso for, põe no preço de custo, é melhor você vender, a preço de custo, e recuperar o dinheiro, do que não vender, aquilo nunca mais, virar pano de chão, que você não consegue vender, esse é um, um conselho básico, eu tinha acabado, de lembrar de outro, e eu esqueci, então basicamente é isso meninas, espero que a minha experiência, os meus conselhos ajudem vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.